Mulher de hoje, ontem, amanhã Mulher é valente, guerreira e batalhadora Ensina, aprende, corrige, arruma, se enfeita e encanta Mulher gera, adota, ama, cria, cuida e ampara Mulher é forte, doce e afável Mulher é objetiva, pois possui um sexto sentido como ninguém Um ser especial É amor sozinha, é amor com alguém Ela é vida, ela é sentimento, ela é dom, ela é mulher Um ser divino igual não tem Feliz dia da mulher, feliz sempre, todos os dias Uma homenagem da Prefeitura de Severiano de Almeida